Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês aqui, para repetir aquilo que eu vim falar para vocês no vídeo anterior, que muita gente contestou aí, dizendo que eu estava inventando data de início das aulas e tal, mas eu sempre sigo as orientações que o próprio ETL nos dá. Está vendo que a pandemia está cada vez mais aumentando e muitas coisas foram modificadas, foram alteradas, de acordo com o edital que está lá, disponível no site. Então eu trago para vocês aqui essas informações aqui de alguns polos dos ETEs e outros que vocês devem analisar também. Então preste bem atenção. Aqui no polo José de Alencar, do ETE, diz aqui que a abertura do ano letivo começa hoje, 3 do 2, só para primeiro ano do ensino médio, tá? 3 do 2, primeiro ano. Dia 4, 2, será para segundo ano do ensino médio, só. E dia 7, na segunda-feira, terceiros anos. O horário lá é das 7 e 30 que começa, tá? Então hoje já começa 3 do 2, para os alunos do primeiro ano, alunos que saíram do nono ano, que vão concursar o primeiro ano lá, tá bom? Essa é a orientação que tem do ETE José de Alencar, tá bom? Vamos para o próximo. Ainda no ETE José de Alencar, o início das aulas para subsequente, alunos que finalizaram o ensino médio, aí tem 7 de fevereiro, só dia 7, tá? Não é hoje, não é amanhã, só dia 7, na segunda-feira. O horário lá que está disponível é das 16 e 30, é 18 e 30, 6 horas e 30 da noite, para técnica de administração, eletrotécnica, design de gráfico e técnico em logística. Isso é para subsequente, só dia 7, certo? E eles disponibilizaram isso para vocês. Aqui no Epitácio, até Epitácio Pessoa, as voltas aulas começam hoje, certo? Só para primeiro ano, 3 do 2, primeiro ano. Segundo ano e terceiro ano, só dia 4, no caso só amanhã, tá bom? Então, primeiro ano só hoje, segundo e terceiro ano amanhã. Então, horário diferenciado do que está lá no edital, eu falei a vocês que poderiam modificar, tá bom? Então, não esqueça aí de estar lá no horário de vocês, chega lá um pouquinho antecipado, para vocês terem uma noção lá do que eles vão falar para vocês e como vai se proceder a referentar as aulas de vocês, tá bom? Aqui no ETE, Pedro Muniz Falcão, ele diz que apenas aluno do primeiro ano vai ser hoje, certo? Então, qualquer coisa vocês se informam, então vocês tentam ligar para lá, tem um número aqui embaixo, vocês estão observando aí, ó, 3873-8334 e procura se informar quando é que vai iniciar o segundo ano e quando vai iniciar o terceiro ano, certo? Então, para o primeiro ano, 3 do 2, hoje, lembrando que o horário é de 7 e meia, então chega lá um pouquinho mais cedo, para vocês ter o acolhimento lá do próprio Paulo Pedro Muniz. Certo? Então, vamos lá para o próximo. Aqui eu tenho o ETE destinado ao Pernambucano. Atenção estudante, este post é para você. Nossas aulas vão começar dia 3 do 2 e ninguém pode esquecer, certo? Então, dia 3 do 2 começam as aulas de vocês, então vocês já sabem lá que tem que estar no polo, no caso hoje, para ter o acolhimento lá e saber todas as informações que vão se proceder referente às aulas de vocês. Atenção estudante Pernambucano. Pessoal, os outros polos, tentam verificar, tentam ligar para lá, que muitos polos estão começando hoje o primeiro ano, outros o segundo ano estão começando amanhã e outros estão começando só dia 7, certo? Então, verificam isso, porque a gente está dando viagem perdida. No próprio Google, vocês entram lá, botam o ETE, P.E., botam o nome do polo de vocês, pegam o número de telefone e ligam para lá, para o centro de estar dando viagem. Provavelmente, hoje, mais ou menos 90% dos polos, ou melhor, 99% dos polos do ETE irão começar hoje com o primeiro ano só, certo? Os demais serão depois, amanhã, depois da manhã, chegando até o dia 7, tá bom? Então, verifica essa informação, tá bom? Para vocês não estarem dando viagem perdida, perdendo passagem e tal, saindo de casa muito cedo, para poder chegar lá e não ser o dia de vocês. Mas, de antemão, a maioria serão o primeiro ano, hoje, dia 3 de 2 de 2022, tá bom? Boa sorte para todos, espero que vocês tenham, gostado desse vídeo, tá bom? Se você curtiu, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos de vocês também, certo? E boa sorte para vocês aí, na nova trajetória que vocês terão aí, a partir de agora, na rede ETE. Se eu não falei um polo de vocês, como eu falei a vocês, tentam ligar para lá e verificar se hoje é o dia de vocês ou não, tá? Alguns polos estão sendo alterados, outros não, mas estão alterações pequenas, entre dia 3 e dia 7, estão ocorrendo aí esses encontros de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.